Oi, pessoal, tudo bem? São exatamente 1h10 da tarde. Eu vou gravar um pouquinho da minha tarde para vocês. É a manutenção da casa, louça para lavar, tem que cozinhar feijão, roupa está batendo. Hoje é sexta-feira, 29 de junho. Os meninos entraram de férias. Então, esse mês vai ser o mês da preguiça. Comecei por hoje, acordei quase 11 horas, descansei bastante, todo mundo. Acordamos quase 11 horas. Muito bom, muito bom. Minha tarde, boa tarde, né? Eu gosto. Então, esse mês vai ser assim. Então, olha, aí tomamos cafetagem, né? Ainda vou lavar a louça. Olha só. Louça para lavar. Ainda. Está descongelando o filé de frango. Aqui tem uns salgados que eu vou botar no feijão. Estou descongelando também. A torradeira ainda está aqui. O bolo acabou. A máquina está. Trabalhando. Lavando os roupites. A janela aqui, eu só abri essa aqui. Essa aqui está fechada. Porque está frio. Tem sol. Mas está frio. O sol vai, vem, vai, vem. Aí está frio. Manela de arroz aqui. Para limpar, para lavar. E a manutenção que eu falo é assim. Que essa semana foi... A segunda foi faxina. No banheiro. Na terça, eu faxinei os quartos. Na quarta, eu faxinei a sala. Né? E... Quinta. Era manutenção assim. Mas todo dia que eu estou fazendo a faxina incômodo. O outro é normal. Tira a pó, varre, normalmente. Né? Aí ontem eu não fiz nada. Preguiçete. Não fiz nada, manutenção nenhuma. Aí hoje... Minto. Eu fiz... Fiz a manutenção no meu quarto. No quarto, no quarto dos meninos. E no banheiro. Que eu era para ter feito a manutenção no banheiro na quarta. Né? Fiz faxina na segunda. Manutenção na quarta. Manutenção na sexta. Aí fiz ontem. Aí hoje eu não vou fazer. Vou fazer amanhã. Aí hoje eu vou fazer a manutenção aqui da sala, só. Barrei tapete, tirar pó. E só. Que a manutenção fica de boa. Aí eu vou ver se dá para fazer a unha. Que está precisando. Porro. Né? Mas já está tão tarde. Que hora voa, né? Aí eu vou mostrar aqui, ó. É o chão. Tem que varrer. Chamando atenção aqui na sala. Só varrer mesmo. Tirar o pó. Ó, varre mesmo. Vou estar fechando a sozinha ali. Outra ali. O centro cai. Limpar aqui, ó. O rap. Isso aqui. Essa tristeza aí. Isso aqui. Não tem jeito. Mesa também. Precisa tirar o pó. As cadeiras. E varrer o chão. Aqui o quarto. Deixa eu apagar aqui a luz. Aqui o meu quarto. O meu quarto. O meu quarto está limpinho. Está vendo? Porque eu fiz manutenção ontem. Ali, tirei pó, limpei. Está tudo limpo. Davi, brincando, está vendo o vídeo. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, meninas. E... Aqui o quarto deles. Meninos. Tem um cunho, só está limpinho. Tá, vai ficar aqui. Brincando. Tá certinho. Banheiro. Está limpinho, está ok. Fiz a manutenção ontem. Tchau, meninas. Aqui. Tudo aqui. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. E a manutenção, hoje, é da sala. Né? Vamos começar, porque a hora me espera. Bora lá? E a manutenção. Ben, 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 ben. E a manutenção com os lados. E a manutenção. I've had too much wine For a Thursday night It's only six o'clock Too early to be kissing outside E aí I've had too much wine For Thursday night It's only six o'clock Too early to be kissing outside It's hard to fight it though Oh, when your eyes are that blue And I don't care if all New England knows That I want you, cause I do Bit of a breeze But it's a bright day I've had too much wine For Thursday night It's only six o'clock Too early to be kissing outside It's hard to fight it though Oh, when your eyes are that blue And I don't care if all New England knows That I want you, cause I do Bit of a breeze I've had too much wine For Thursday night It's only six o'clock Too early to be kissing outside It's hard to fight it though Oh, when your eyes are that blue And I don't care if all New England knows That I want you, cause I do Bit of a breeze But it's the brightest day we'll day Southbound tracks We're pulling away I bet they'd all agree I know I don't care if you know I don't know Okay There we go I want you To jerk I can't do that I want you To help me I know I want you I want you Toень For you I want you Afraid I want me A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Cause I do, I do I want it to stay this dark Don't want you to see my eyes They're trembling and barely open Try to keep the tears inside Oh, I want you Oh, I do I want you for me But you fly Back to Chicago Leaves in the morning Vou cortar os filés Do frango Fazer pra janta Já descongelaram Aí Vamos fazer uns bifes I've had too much wine For Thursday night It's only six o'clock Too early to be kissing outside It's hard to fight it though Oh, when your eyes are back blue And I don't care if all New England knows That I want you Cause I do Bit of a breeze But it's the brightest day we'll day Southbound tracks We're pulling away I bet they'd all agree I'm sitting way too close to you But I don't care if these strangers see That I want you Cause I do O filé ficou assim Eu tinha esquecido de colocar alho Voltei pra botar o alho Agora vai pra geladeira Pra ficar marinando Até Agora vai Já Agora aqui eu vou cortar os salgados Pro feijão Isso aqui tem um osso aqui É duro Botar inteiro assim Vou lavar Na panela Pedaço de pé Adoro Dá um sabor legal E carne seca Carne seca Pedaço Tapa de novo Vou colocar o ralador Quem gosta de salgado no feijão Eu gosto Mas não faço sempre não É muito gorduroso Meio sim, meio não E põe Aqui eu vou lavar Pra tirar o sal Pra ferventar Três vezes Vou botar no feijão Quem faz de educação aí Deve estar Contorciando, né Mas eu não estou De reeducação A gente lava Pézinho Costela Costela Costelinha salgada Já tem o feijão Só que o congelado E acabou Então eu já faço Lógico Cacadinho A gureta Põe esse tanto aqui Pra ferver Eu põe esse tanto ali Pra ferver Aí eu faço Isso três vezes Outras duas que sobrou E o congelador Juntos Tem a inguicinha fina ali Mas não vou botar não Então é isso Agora eu vou Estender a roupa A cozinha vai ficar Um pouco escura Mas aí eu não vou Ficar mais aqui Na cozinha E já volto I've had too much wine For Thursday night It's only six o'clock Too early to be kissing outside It's hard to fight it though When your eyes are that blue And I don't care if all New England knows That I want you Cause I do Bit of a breeze But it's the brightest April day Southbound tracks We're pulling away I bet they'd all agree I'm sitting way too close to you But I don't care if these strangers see That I want you That I want you Cause I do Ooh Ooh I do Ooh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 забавendo A CIDADE NO BRASIL 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 para trazer uma pizza para a gente jantar e ver se ele vai trazer hoje ele vai tomar uma cervejinha com os amigos aí não sei se não vai ficar tarde mas não adianta olha como é que é criança amanhã, sábado tinha aqui no mercado fazer compra chamei aí o dia de mercado tem que fazer o mandar fazer o ir na ótica mandar fazer o óculos do Davi que ele vai colocar desculpa o barulho tem que fazer o óculos tá com miopia aí para os óculos vamos que vamos os meninos nem me puxaram em relação a vista, a visão eu vim usar óculos agora depois de velha só para ler para perto nossa, essas crianças já mal sai da barriga tem que usar óculos tem que puxar tudo para o pai o pai usava óculos também dentro da infância tem que ir embora bem alto bem forte aí depois de adulto né a certa idade ele operou ele não usa hoje em dia só para ler dirigir à noite a hidrogênia é muito bom o médico falou que o Otávio pode recuperar com 20 anos também desde cedo já vou falar como que ia eu queria fazer lente para ele tem que fazer pesquisa de ótica que sai cara o copo de botar tem que trocar porque já está velho já quebrou no meio já mandei soldar então já não dá mais tem que comprar outro mesmo ele não pode de jeito nenhum fica sem óculos ele só tem um tem dois não enxerga mesmo enxerga lá faz faz é o que? não, você almoçou ainda há pouco tempo já vai dar 5 horas já 5 horas em ponto tá com fome já? não da vida tem um urso na barriga toda hora que eu comer é que uma hora que ele comer já dá com fome que ele é no lanche vou dar o lanche porque não é de que ganhamos não é de que ganhamos dar o lanche dele aqui terminar de largar a sabacinha e cantar o feijão na volta não vou publicar nada nele por enquanto até ele ficar pronto tá? a matéria que está lá eu publiquei o post foi ontem ontem ou anteontem não lembro tá? por enquanto ele vai ficar paradinho até o blog ficar pronto tá bom minhas lindezas? então um beijo no coração de todas vocês e até o próximo vídeo tchau então meninas como eu prometi pra vocês eu nem vou aparecer só vou mostrar a pizza que chegou olha que pizza maravilhosa guaraná e agora nós vamos jantar pizza ela é ela tem tomate queijo alho champignon e o nome dela é siciliano palmito delícia agora nós vamos comê-la tchau 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 E aí